E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês Nesse vídeo vamos abrir mais 3 pacotinhos de cards de Cavaleiros do Zodíaco As versões de banca Aqui a embalagem Beleza, vamos abrir aqui Como sempre mostrando a parte de trás aqui, Cavaleiros do Zodíaco, card game Primeiro card do vídeo é O Minus de Grifo Aqui o ataque dele, ataque 1560 E defesa 1210 Próximo card é O Shul de Andromeda Ataque 5140 E defesa 4820 Próximo É um Cassius Com a China ao fundo Ataque 2750 Defesa 3500 E uma Athena Saori Kido Ataque 5360 Defesa 4980 Ok, vamos abrir aqui o segundo pacote O primeiro desse pacote é Um Jabu de Unicórnio Ataque 3660 Defesa 4250 Aqui veio um Espectro de Hades Que eu não sei se esse nome aqui está certo Eu não lembro agora O ataque dele é 1050 Minha defesa 1730 O próximo é Um Yoga de Cisney Ataque 4250 Defesa 3790 E um Misty Cavaleiro de Prata Ataque 2350 Defesa 1540 Vamos abrir aqui o último pacote desse vídeo Aqui é o mestre do santuário Aqui é o mestre do santuário Ares Depois descobre que é o Saga Ataque 3960 Defesa 4210 Próximo card é Outra Athena Como a gente já viu Eu vou passar Próximo é De novo Yoga de Cisney Também passa O último card do vídeo é Um Ioros de Sagitário Ataque 3650 Defesa 4160 Então é isso pessoal Esses foram os cards dos Cavaleiros do Zodíaco Se gostou deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima